Caminho sem luz Sem risos e dor Sem perguntas e longe do fim Ando sem repetir Sinto um gosto ruim Quando acaba assim Labirintos no sonho a seguir Não sei por onde ir E você vai fugir E você não cai mais A água que cai sobre mim Também vem do chão E as feridas que crescem em mim São pra me redimir E você vai fugir E você não cai mais E você vai fugir E você não cai mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL